As geleias feitas apenas com produtos naturais vêm de Brasília. Terezinha é uma das expositoras da feira Povos e Biodiversidade do Brasil, montada no espaço da Casa Brasil. Os ingredientes usados nas receitas são da agricultura familiar. Eu planto uma grande parte das coisas. A base, a minha geleia é completamente natural. A base da minha geleia é a maçã e o maracujá. Os produtos expostos são feitos com base em práticas de uso equilibrado dos recursos naturais. E os expositores, indígenas, quilombolas, comunidades de terreiro e outros produtores tradicionais, são em sua maioria beneficiários de políticas sociais. A intenção da feira é justamente divulgar mais, tanto esses povos e comunidades tradicionais e esses agricultores familiares, quanto as políticas sociais do governo que estão chegando até ele. A feira conta com 26 empreendimentos de povos e comunidades tradicionais e também da agricultura familiar. O Cristiano trouxe lá do Rio Grande do Sul o artesanato da aldeia dele, que é passado de geração em geração. Cristiano, quer dizer que vocês aprendem ainda pequenos a fazer o artesanato com palha? Sim, a gente aprende desde 5 anos de idade, né? A gente já começa a fazer, né? Esse trançado a gente faz com as próprias mãos, né? Daí a gente faz bichinhos, flechinhas, os maracá e outras coisas de todos naturais, né? E aprende desde pequeno que para ter palha tem que conservar o meio ambiente? Aham, a gente, para preservar a gente corta o bambu, né? Bambu, taquarinha, a gente corta e replanta, já aumentando, né? Para conservar a nossa cultura, né? E além da inclusão social e econômica dos produtores, outra ideia da feira é mostrar a importância dos povos e comunidades tradicionais para a conservação da biodiversidade. Nós temos que mostrar que a produção de alimentos, a produção agrícola e a conservação não são antagônicos. Então, essa feira é muito importante porque ela simboliza justamente isso. Simboliza o combate à pobreza pela organização dos pequenos produtores, simboliza a união entre o correto uso da terra e a produção.